Olá, crianças. Olá, família. Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Eu sou a professora Dalvina e hoje eu trouxe uma adaptação do livro A Vida Íntima de Laura, da Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma escritora muito querida e importante da literatura brasileira. Espero que vocês gostem da história. Essa é a Clarice. Ela é muito bonita, né? E ela escreveu livros maravilhosos, inclusive para as crianças. Então, vamos ao livro A Vida Íntima de Laura, que começa assim. Eu vou logo explicando o que quer dizer vida íntima. É assim. Vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a qualquer pessoa, pois vou contar a vida íntima de Laura. Agora, adivinhe quem é a Laura. Dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar. E duvido que você acerte. Tem três palpites. Laura é uma galinha. É uma galinha muito da simples. Peço a você, por favor, de gostar logo da Laura, porque ela é uma galinha mais simpática que eu já vi. Ela vive no quintal da Dona Luísa com as outras aves. É casada com um galo que chama Luís. E Luís gosta muito de Laura. Embora, de vez em quando, eles briguem um pouquinho. Mas é briga à toa. Essa é a Laura. E esse é o galo Luís. Acho que eu vou ter que te contar uma verdade. A verdade é que a Laura tem o pescoço mais feio que eu já vi no mundo. Mas você não se importa, né? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por dentro? Aposto como você tem. Como é que sei? E que eu estou adivinhando você. Outra verdade. Laura é bastante burra. Tem gente que acha que ela é burríssima. Ah, isso também é exagero. Quem conhece bem Laura é que sabe que Laura tem seus pensamentozinhos e sentimentoszinhos. Não muito, mas que tem, tem. Só porque sabe que não é completamente burra, ela fica toda, toda boba. Ela pensa que pensa. Mas em geral, ela não pensa coisa nenhuma. Laura tem medo de pessoas. Quando a gente chega para fazer um carinho nela, ela logo cacareja assim. Não me matem, não me matem. Mas ninguém quer matar ela, não. Ela é uma das galinhas que mais bota ovos em todo galinheiro. Eu sei que você nunca viu a Laura, mas se você já viu uma galinha meio marrom, você já viu uma galinha meio ruiva, uma galinha de pescoço muito feio, Se você já viu uma galinha assim, é como se tivesse visto a Laura. Vai sempre existir uma galinha como a Laura e sempre vai haver uma criança como você. Não é ótimo? Assim a gente nunca se sente só. Pena que a Laura não goste de pessoa alguma. Ela nunca tem sentimentos, como eu disse. Na maioria das vezes, tem o mesmo sentimento que deve ter uma caixa de sapatos. Um dia, ela sentiu que ia ser mãe de novo e contou a novidade para o Luiz. Nossa, ele parecia que ia estourar de alegria. Até que uma noite, Laura sentiu que o ovo estava pronto para nascer. Como é que ela sentiu? Ai, desculpa, não sei. Porque eu nunca fui galinha na vida. Ela estava até dormindo e acordou sentindo o ovo nascendo dela. Viva o meu filho, disse o galo Luiz. E no galinheiro só brilhava aquele ovo branco. Laura, toda vaidosa, se arrumou e sentou em cima do ovo para esquentá-lo até nascer o pintinho. Quando o pintinho estava pronto, grande demais para caber dentro da casca, ele mesmo quebrou de dentro para fora a casca com o bico e nasceu. Só que ele era bem feinho, né? Laura pegava minhocas para ele comer e subia o filho pelo galinheiro e chamava ele de Hermane. Um dia aconteceu uma coisa terrível. Um ladrão de galinhas invadiu o galinheiro e tentou roubar a Laura. Ela começou a cacarejar bem alto, agitou as outras galinhas, todas elas começaram a gritar, o galo começou a berrar e o ladrão se assustou e saiu correndo. Dizem que ele está correndo até hoje. Mas aí, a dona Luíza resolveu emprestar a Laura para o quintal do vizinho. Lá ela conheceu novas amigas, botou bastante ovos e depois de um tempo ela voltou para a casa dela. Quando a Laura voltou, a dona da casa resolveu que ia cozinhar uma galinha que já estava velha e não botava mais ovo. A Laura ficou com muito medo. Pensou que talvez fossem cozinhá-la, mas ela botava bastante ovo. A galinha chamava-se Zeferina e foi comida no jantar pela família da dona Luíza. Agora eu vou contar uma coisa legal, mas antes preciso falar que Laura é uma galinha para frente. Ela é bem moderninha. Um dia ela recebeu a visita no galinheiro de um habitante de outro planeta, de Júpiter. O nome dele era Shext. E ele começou a conversar com ela. E aí ela falou assim, quer que eu anuncie a sua chegada? E o Shext falou, não, 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 não. As pessoas têm medo de mim porque acham que eu sou fantasma. E ela perguntou, e por que você se apresentou para mim? Ele disse, por que você não é quadrada? E então os dois começaram a conversar. Shext perguntou para Laura como eram os humanos por dentro. E a Laura disse, ah, popó, popó, cacarejou Laura. Os humanos são muito complicados por dentro. Eles até se sentem obrigados a mentir. Imagine só. Shext disse para a Laura, pensa qualquer coisa de mim que eu vou fazer acontecer para você. Então, a Laura falou, ah, popó, popó, se eu for comida, um dia quero ser comida pelo Pelé. Aí o Shext respondeu, mas você nunca vai ser comida e ninguém nunca vai matar você porque eu não deixo. E agora eu vou embora. A minha mamãe está me esperando e ela se chama Shexta. Tchau, disse Laura. Tchau, disse Shext. E desapareceu. Que bom ser protegido por um habitante de Júpiter, né? Pensou Laura. E começou a dormir de novo. Mas acordar no meio da noite, bem que cansou Laura. e no dia seguinte, a cozinheira disse a Dona Luísa. Laura está com cara de ontem. Cara de ontem quer dizer cara de mal dormida. Acabou-se aqui a história de Laura e das suas aventuras. Afinal de contas, Laura tem uma vidinha muito gostosa. Se você conhece alguma história de galinha, eu quero saber. Ou invente uma, uma bem legal. E me conte. Laura é bem vivinha. Beijos, tchau.